Polícia Trânsito Russo Diretor Sira, ato controla funcional de Sira Nebel, ou de viatura estado, latuir hora serviço. Comandante de Trânsito Segurança Roura Viária Nacional, superintendente, assistente Russo Badiritor Sira e a instituição estado, ato controla de viatura estado, no Nebel, usa-te necessidade de serviço. Também, em Hira, Polícia Trânsito identifica, usa-te necessidade de serviço, mas Sira se apreende. Opa, 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 opa. Por causa da gestão, Sira se apreende. A necessidade, essa obrigação, nós mor PLAYING. A greenland, sendo a uso de serviços funcionários, será um servidor do Estado que não혀. Tipos de jornal, quando laato, ele fica com Pós-Labor, mas quando a gente se apreende, a gente vai terra. Agora, hoje, o sentido de pertinência vai daí. A Carta Circular